Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz A Barra não pega no meu pé quando saiu no fim de semana Tá colada comigo, chega em casa de manhã cansada E a mulher fica no ouvido, acabou o perigo Ela não manda em mim, não pega no meu pé A gente só parreia quando pode e quando quer Quando estou abusado, joga a Barra de lado Aí eu passo o tempo que eu quero sossegado Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz A Barra não pega no meu pé quando saiu no fim de semana Tá colada comigo, chega em casa de manhã cansada E a mulher fica no ouvido, acabou o perigo Ela não manda em mim, não pega no meu pé A gente só parreia quando pode e quando quer Quando estou abusado, joga a Barra de lado Aí eu passo o tempo que eu quero sossegado Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz Eu, 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 eu sou casado com a Barra E ela é boa demais, a Barra e eu A gente juntos separa, a gente vive em paz Música Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Eu começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos e esquecer o passado Eu sei que confiou em mim E só te dei decepção Não me esquece, por favor, me escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Ficou daqui com essa agonia Tendo sono e rolo na cama Oh meu Deus, como eu queria Que você acreditar sem mim E hoje sou outra pessoa Lá de tudo e me esquece, por favor, me escute Lá de tudo e vem ficar comigo Lá de tudo e vem Lá de tudo e vem Lá de tudo e vem Eu sei que confiou em mim, e só te deu decepção Não te diga, por favor, me escute, estou aqui pra tu te liberar Mesmo sabendo que está com o outro, me cura que começou o dia Vejo o sono e rolo na cama, oh meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim, e hoje sou outra pessoa Na futuro tem que ficar comigo, que eu te aceito à toa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa Bora balançar! Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro, a companhia do litão E o povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro, a companhia do litão E o povo tá dizendo, chegou o carro, tentação Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batuco é o batuco Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batuco é o batuco Arrudeado de delícia, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro, a companhia do leitão E o povo tá dizendo, chegou carro ostentação Peguei o meu carrão, liguei meu paredão Coloquei a novinha pra descer até o chão Na mala do carro, a companhia do leitão E o povo tá dizendo, chegou carro ostentação Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de delícia, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo Arrudeado de gatinha, só ando de carro novo E meu batuco é o batidão do povo William Pesadinho ao vivo William Pesadinho ao vivo Alô DJ Jonasmo Silva Liguei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais A ver me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Eu não sou daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Liguei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais A ver me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou Tô cinco da manhã e eu já tô no bar Eu não sou daquele que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando eu fui beber Atou no bar beijando na boca Já estou com outro, nem lembro de você Música Alô PJM, de Lagoa da Pedra, segura que ela é R&M Gravações A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, eu tô solteiro, eu tô largado Eu vou pedir para o meu pai, uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada, e a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai, uma nota de cinquenta Vou sair lá pra balada, e desse jeito o pai me aguenta A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, e me chamou de descarado A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, eu tô solteiro, eu tô largado A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, e me chamou de desmativado Eu vou pedir para o meu pai, uma nota de cinquenta E vou sair lá pra balada, e a mulher tá ciumenta Eu vou pedir para o meu pai, uma nota de cinquenta E lá tá cheio de novinha, e desse jeito o pai me aguenta A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, e me chamou de descarado A minha casa virou prega, e lá tá tudo desmativado A mulher me botou pra fora, eu tô solteiro, eu tô largado A mulher me botou pra fora, e lá tá tudo desmativado Música T.I.M. Grabações Gastei cinco mil e o cartão tá no pente Vê se num cara louco, um baiano diferente Tá restacionado, motor de alta pressão Convide a novinha pra encostar no paredão O clima aqui tá quente e elas tomam de silicone Eu faço de Camaro, elas chamam meu nome de Camaro Pego todas de Ferraro, sou padrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Desce um barco de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Pira, pira, oh pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, oh pira sobe e desce Encostar no paredão, empinando o gumbum e mexe Pira, pira, oh pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, oh pira sobe e desce Encostar no paredão, empinando o gumbum e mexe William Pisazinho ao vivo Ht-5 mil e o cartão tá no pente Vecina um cara louco, baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convide a novinha pra encostar no paredão O grima que tá quente e elas tão de silicone Eu passo de camaro, elas chamam meu nome de camaro Pego todas que ferraram, sou o patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Desce um barco de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Pira, pira, oh pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira sobe e desce Encostar no paredão, empinando o gumbum e mexe Pira, pira, oh pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, oh pira sobe e desce Encostar no paredão, empinando o gumbum e mexe Pira, pira, oh pira na balada Pira, pira, oh pira na balada Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana, dormo no cabaré Samou com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando com o safadinho Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana, dormo no cabaré Samou com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando com o safadinho Samara tá assim, mas ela até é ciúmana Eu tô andando de carrão e a só tá me paquerando Samara tá assim, mas ela até é ciúmana Eu tô andando de carrão e a só tá me paquerando Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola, quem mandou tu me trair? Tô nem aí, tô nem aí Tô andando de carrão e eu quero é curtir Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola, quem mandou tu me trair? Tô nem aí, tô nem aí Tô andando de carrão e eu quero é curtir Chega mais, gosto sim! Deixa comigo ainda, pesadinha! Embora! HS Produções em São Paulo Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana eu dormo no cabaré Me chamou com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando com o safadinho Eu sou da zoeira e gosto de mulher Todo fim de semana eu dormo no cabaré Me chamou com a Samara e ela gostou de mim Ela passa o dia inteiro ligando com o safadinho Samara tá assim, ela tá assim no mão Tô andando de carrão e eu vou tá me paquerando Samara tá assim, ela tá assim no mão Tô andando de carrão e eu vou tá me paquerando Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola, quem mandou tu me trair? Tô nem aí, tô nem aí Tô andando de carrão e eu quero é curtir Tô nem aí, tô nem aí Samara pisou na bola, quem mandou tu me trair? Tomei aí, tomei aí, tô andando de carrão e eu quero é curtir Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou boquinha de açúcar É só beijando as mina, ela fica maluca Um litro de uís pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora sou boquinha de açúcar É só beijando as mina, ela fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar L.M. Estúdio, esse é moral Joga negão, joga negão Joga negão L.M. Gravações Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja, a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora sou boquinha de açúcar É só beijando as mina, ela fica maluca Um bolito de uís pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora sou boquinha de açúcar É só beijando as mina, ela fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar É só beijando as mina, ela fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Eu só beijando as mina Um balde de cerveja... E vamos balançar, esse é o Willian pisadinha pra galera Bem legal, cadê o gritinho? Olha tá vendo aquela gata bochechuda Olha a Gumbu é o apelido dela Olha Gumbu nunca vi coisa tão linda Eu nunca vi uma bochecha igual aquela Depois de um dia o mosquito da dengue Ficou o cumbu na pele Eu fui lá na casa de Bumbu E descobri que o Bumbu tava com febre Olha Gumbu você tá quentinha Gumbu você tá suadinha Gumbu você tá na cama Gumbu você tá suadinha Olha Gumbu você tá quentinha Gumbu você tá suadinha Gumbu você tá na cama Gumbu você tá suadinha Dá um alô especial aí meu mano Dá um espacadão em São Paulo Esse é moral Olha tá vendo aquela gata bochechuda Olha Gumbu é o apelido dela Olha Gumbu nunca vi coisa tão linda Eu nunca vi uma bochecha igual aquela Depois de um dia o mosquito da dengue Ficou o Gumbu na pele Eu fui lá na casa de Gumbu E descobri que o Bumbu tava com febre Olha Gumbu você tá quentinha Gumbu você tá suadinha Gumbu você tá na cama Gumbu você tá suadinha Olha Gumbu você tá na cama Gumbu você tá suadinha Gumbu você tá na cama Se é amor Ou é só amizade Seja o que for Esse sentimento Que vem e me envade Foi só você, que não percebeu, que se aguente amor, fui eu, que verdade Foi só paixão, a última vista, foi desilusão E se perdeu o chão, a força desse não, não há quem resista, em vão Acreditamos no amor, que pela amizade começou, mas enquanto eu amei Você odiou, não se deu valor, eu vou, vou deixar de vez, de amar assim Você magoou, pisou em mim, foi só mais um sonho do amor, chegou ao fim Se é amor, ou é só amizade, seja o que for, esse sentimento vem e me invade Mas só você, que não percebeu, que se aguente amor, fui eu, que verdade Foi só paixão, a última vista, foi desilusão Se perdeu o chão, a força desse não, não há quem resista, em vão Acreditamos no amor, que pela amizade começou, mas enquanto eu amei Você odiou, não se deu valor, eu vou, vou deixar de vez, de amar assim Você magoou, pisou em mim, foi só mais um sonho do amor, chegou ao fim Em vão, acreditamos no amor, pela amizade começou, mas enquanto eu amei Você odiou, não se deu valor, eu vou, vou deixar de vez, de amar assim Você magoou, pisou em mim, foi só mais um sonho do amor, chegou ao fim Você magoou, pisou em mim, foi só mais um sonho do amor, foi só mais um sonho do amor, Obrigado 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 Obrigado